Só pelo solo já dá pra conhecer né papai? Solo tem de cabo do bom do gato preto Passando em pó, pó, pó E camoesta Daquele jeitão papai MC Minha aqui tamo vindo Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD Pra subir adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar, deu no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar, deu no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar, deu no tapa no vento Meu parceiro Ivan, o rei dos acessórios Tamo junto e misturado Meu parceiro Flávio Burgerito, o melhor de Gabinacan Chama, é o melhor que tá tendo, papai Isso é burrito, gato preto Deveu para ele não, é a pobreza Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD pra subir a adrenalina Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Tá tomando MD pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar, deu no tapa no vento Vou catucar, deu no tapa no vento Vou catucar, deu no tapa no vento Deixa eu botar um pouquinho amigo a você Só de um pouquinho vai Vou catucar, do tapa no vento Vou catucar, deu no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar, deu no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Foco tá tocado e não tapa no vento Foco tá tocado e não tapa no vento Foco tá tocado e não tapa no vento Meu parceiro King Prata, tamo junto e mechurado É um empresário, hein? Ô, passando em copo, ô, ô Tá errado, pô, 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 só outro, salando em pô E que eu tô com a seta, bó, pô, 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 pô Jordão Guimarães, Grupo Passada Marcos da Pintura, Potência, tamo junto, hein?